O ando foi difícil, muita perturbação Jogando nessa segunda divisão Mas não desisti, não, fui em frente e tal E hoje eu estou de volta à primeira divisão Vou matar a minha rima, você vai se ligar Se liga que os grandes tem que respeitar Não adianta secar, não, respeita Tamo de volta na primeira divisão Não vou sair mais não, vou botar pra quebrar Se prepara que a Libertadores vou faturar Então preste atenção, não adianta vir pra casa E cá meu time não Não zica não É isso meu povo, musiquinha de leve só pra começar Porque o Vasco é Série A Porque o Bahia tá de volta na Série A e todos Deixa o like neste vídeo pro gentilezar Porque eu tô feliz, sabe? Eu não tô triste não, quem tá? Ai, 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 tô felizão Vamos lá gente, ó O Vasco e o Bahia estão de volta Então fecha o grupo Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Bahia Bom, foi esse G4 desde o início, né? Desde o início do campeonato o G4 foi montado Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Vasco Foi montado desde lá E aí os caras falaram, daqui ninguém me tira mais Daqui ninguém me tira porque eu vou ficar aqui E ficaram até o fim Ó, tivemos um esporte ali que podia complicar alguma coisa Mas também não fez muita coisa do esporte Do que esperávamos Porque eu esperava mais do esporte Eu não vou mentir pra nós, eu esperava mais do esporte Esporte pra mim, é, foi uma decepção na Série B Hoje o esporte jogou com o time do Vila Nova Meio bagunçado, o esporte teve dois jogadores expulsos, né? Empatou o jogo É, cara, lamentável O jogo do Vasco nós tivemos ali também uma polêmica logo cedo Um pênalti pro Vasco Uma expulsão do jogador do Ituano O Vasco, Nenê, bateu, fez o gol No segundo tempo teve expulsão também pro time do Vasco, do Andrei E assim por diante Já no CRB e Bahia a chuva atrapalhou um pouquinho Quem disse? Não, não Não atrapalhou nada O time do Bahia abriu pra cá CRB empatou E depois o Bahia vai lá e vira o jogo Vira ou não, passou na frente de novo Dois pro Bahia, um pro CRB, um pro Vasco e pro Ituano Lembrando que o Bahia só corria o risco de não subir Se caso o Bahia tomasse três, no mínimo, do CRB O Ituano ganhasse um a zero do Vasco Ou o Sport golear absurdamente o time do Vila Nova Coisa que fica pra próxima hora Porque o Sport não jogou nada do que era esperado hoje neste domingo Então é o seguinte Estão de volta Vasco da Gama Bahia E completa ali com Grêmio e Cruzeiro Justo o G4 desde o início Eu cravei aqui Se você não lembra, eu cravei aqui logo no começo do campeonato Eu falei Desses cinco, um fica de fora Eu falei Cruzeiro, Grêmio, Vasco, Sport e Bahia Se você pegar as lives antigamente que eu falei Tá tudo certo Então eu acertei novamente A minha enquete deu certo A minha enquete não A minha simulação, né Eu simulei que o Vasco ganhava E ia pra Série A Deu certo Eu simulei que o Bahia empatava com o CRB, né Mas deu bom O Bahia subiu do mesmo jeito Então torcedor do Bahia faz a festa, meu filho Torcedor do Vasco Aí os caras ficaram me zoando no último jogo Porque eu falava assim Eu vou dormir hoje um sono de Série A E os caras ficaram me zoando lá, né Porque o Vasco perdeu o jogo pro Sampaio Corrêa Então tira agora meu sono que eu quero ver Tira meu sono, rapaz Hoje eu vou dormir sono de Série A Quero ver você agora tirar Irmão Bom dia Boa noite Boa tarde Só pra quem é Série A Olha a cara de Série A Olha a cara do Deboche Não importa Não importa Tivemos ali o time do Bahia Muito pouco Bahia fez muito pouco pra temporada Muito pouco Só que o torcedor aqui empurrou o Bahia pra Série A A mesma coisa com o Vasco O Vasco Absurdamente, né Absurdamente Bahia e Vasco não eram pra estar, gente Nessa situação Decidi na última rodada Acesso Não era pra estar Mas o torcedor Comprou a briga Carregou o time E disse Vai subir porque eu vou botar pra quebrar E colou junto com o time Incentivou A linha foi de nova lotada São Januário lotado Então, merecidamente As duas equipes De volta Na Série A É Se a gente fala que Os que subiram pra Série A Cruzeiro Campeão Grêmio Vice Campeão Bahia E Vasco A gente fala que dos Que subiram Mas tem os que desceram E o time do CSA O time do CSA É Tava fazendo um jogo Brilhante contra o Cruzeiro Virou pra cima do Cruzeiro Ou seja Tinha tudo pra escapar Acabou não escapulindo Então é o seguinte Vamos lá Rebaixados Pra Série C Do ano que vem CSA Brusque Operário E Náutico Esses são Os times que vão jogar Série C Os times que vão jogar Série A Cruzeiro Grêmio Bahia E Vasco Ou seja O Grêmio Bahia E o Grêmio Bahia Eles Desceram E Subiram No dia No ano seguinte Muito bom Importante Esse Acesso Mostra aí que Não tá acostumado De jogar Série B Então Sai que eu vou voltar E voltaram Logo no ano seguinte Parabéns demais Pra essas quatro equipes Grandes Gigantes Do futebol Brasileiro E eu espero Que as próximas gestões O time do Vasco Vira o SAF O Bahia está se encaminhando Pra virar SAF Do grupo City O Cruzeiro É SAF É do Ronaldo Eu espero que Essas gestões Não permitam Mais que esses times Voltem A jogar Uma Série B Porque não é Pra eles Tá bom Não é Não é O lugar dessas equipes É Série A Então respeitem A história Desses clubes E mantenham Eles Na elite Do futebol brasileiro Deixa o like Comenta Se inscreve Agora eu sou Série A Tchau